Olá, aqui é o Louco por smartphones e vamos ao nosso unboxing Xiaomi Mi A3 Estou ansioso para testar, está lacrado, lacrado, lacrado Vou conhecer o aparelho com vocês Mas antes da gente começar, se você não é inscrito, se inscreve Ativa as notificações, sapeca logo o like que o vídeo é bom Depois você vai lá na descrição desse vídeo e vê todos os links da comunidade Cupons exclusivos do WhatsApp, do Telegram Todos os cupons e promoções da China estão lá dentro de todos os canais Saiu lá, cai aqui Não adianta, nossos servidores fazem isso automaticamente Nosso site de rifas já tem Mi A3 lá a R$11,00 a cota, meu irmão Tem P30, Mi 9T, Mi 9 SE Está esperando o que? K20 Pro Está esperando o que? Os links do nosso site de rifas estão na descrição do vídeo E o nosso vídeo tutorial de como participar da comunidade Dos sorteios da comunidade lá no Telegram Uma comunidade completa com fórum, compre e venda nacional, grupo de games Está tudo na descrição do vídeo Sapeca, vinheta e vamos abrir o menino Bom galera, chegou a hora de testar o menino Dá uma olhada bem caprichada na caixa A caixa está bem apresentada Estou com muita expectativa nesse aparelho O Mi A2 eu gostei muito dele O que estragou o Mi A2 foi a bateria com certeza Mas tem muita gente que tem uso mediano Não utiliza tanto o aparelho durante o dia Que tem o Mi A2 até hoje e está muito satisfeito E eu acho que esse aparelho aqui vem para preencher as brechas do Mi A2 Sem mais delongas Símbolozinho da Xiaomi Mi A3 aqui está muito bem apresentada A caixa, a Xiaomi anda caprichando nessas caixas Desse lado Mi A3, Android One Bem de pertinho aqui, Google Assistente Desse outro lado a mesma coisa Aqui nada, aqui nada Aqui já na caixa A gente tem as especificações dele Uma câmera tripla Com a principal com 48 megapixels 4030 milipédia de bateria Fast Ring, ScreenFinger, sensor de impressão digital na tela E Qualcomm 665 Que é mais rápido sim do que o 660 É um processador, é uma evolução Principalmente pelo lado da inteligência artificial Ele é a versão azul 4 gigas e 64 Tudo muito bem apresentado Android One aqui novamente Eu, se eu não me engano, na caixa do Mi A2 Não tinha tanto Android One para lá e para cá A Xiaomi está fazendo questão de divulgar Que o aparelho é sim um Android One Vamos lá Hora de abrir Lacre já foi tirado Eita ferro Vamos lá Rapaz, sabe que eu procurei Quando eu soube que o aparelho viria aqui para a gente testar Eu procurei não ver unboxing nem vídeo nenhum do aparelho Então eu quero que, sabe, esse aparelho aqui para mim é especial sim Talvez é ali entre os três mais esperados para mim do ano Porque é um aparelho barato e que oferece essa condição de atualização direto da Google Chavinha Ó, vem com case Eu tinha essa dúvida, não vi o unboxing dele Manual Depois a gente vai dar uma olhada E eu vou passar a olhar com mais carinho a questão do manual Porque no review do Mi 9T Para eu conferir as redes era só ter olhado o manual Está no manual do Mi 9T que ele possui a banda 28 Então Realmente foi um furo Eu vou falar isso na live Hoje tem live Eu vou falar isso na live Os manuaizinhos que a gente vai depois dar uma olhada com calma A case Vamos ver se a case Uma coisa que eu acho que a Xiaomi pode melhorar é nessas cases As cases estão vindo muito molengas Muito molengas Isso daqui não protege direito o aparelho Então quem vai comprar um Xiaomi Aconselho já encomendar junto Uma boa case Uma boa película E proteger As peças e assistência técnica estão lá do outro lado do planeta Mesmo aqui com a ADL aqui Com essas coisas Com essas tretas de loja oficial aqui As peças estão lá para a gente A garantia dos nossos aparelhos Nós compramos fora É lá na China Bom Está aqui o menino Eita ferro Olha o azulão Olha o azulão Meu irmão Aqui o tradicional Carregador Vamos ver aqui se dá para identificar Se é 5 volts e 2 ampere 5 volts e 2 ampere Não mandaram Não mandaram um carga rápida Mas a gente vai ver se é compatível com a carga rápida Tanto 3.0 quanto 4.0 também Também E aqui o cabinho tradicional da Xiaomi USB tipo C Rapaz chegou a hora de abrir o menino Eita ferro Levinho Levinho Assenta bem na mão Uma pegada um pouquinho Acho bastante semelhante A do Mi 9 SE Aqui 48 megapixels 32 megapixels Para câmera frontal Né 4.030 miliampere Fasten screen fingerprint sensor 6,88 AMOLED Não é Foi o grande A grande coisa desse aparelho Né A grande treta Envolvendo esse aparelho É a questão da tela Ser É Não ser Full HD Ser somente HD Né Eu para mim Eu prefiro uma boa HD A uma Full HD Mais ou menos E a primeira coisa que a gente vai fazer com esse aparelho Para testar a tela Vai ser colocar ele no sol de bangu Para ver se você enxerga alguma coisa Aqui não tem essa Não tem conversa fiada Android One Olha só como é que a Xiaomi está fazendo questão de Espalhar o Android One por aí Vamos tirar aqui Rapaz O bichinho É bonito Construção Xiaomi Né Metal Cristal na traseira Vamos tirar aqui O Gente Eita Ferro Cara Bonito Olha o efeito Olha o efeito Esse azul É muito lindo Muito lindo mesmo Xiaomi Gostei Olha Rapaz O Mi 9 O Mi 9 está aqui do lado Você vê como Deveriam ter feito essa diagramação aqui no Mi 9 Vai estar todo sujo Dia de trabalho Olha só como é que é mais simples Com certeza a traseira está mais bonita Show de bola Ressaltozinho da câmera LED Marca da serigrafia Aqui em cima bem legal Manteve a entrada para fone de ouvido Manteve o infravermelho Microfone para cancelamento de ruído Aqui os botões que eu já mostrei Desse outro lado a bandeja para 2 nano sims Na parte de baixo A porta Micro USB tipo C A saída do áudio Multimídia E o microfone Vamos ligar ele aqui Vamos dar um pausezinho no vídeo Para a gente configurar pelo menos a entrada do aparelho Para a gente matar esse primeiro estágio aí De um box desse menino Bom galera Voltamos já com ele configurado Sensor de impressão digital configurado Vocês viram que eu tive que apertar o botão Vamos ver se tem alguma coisa que Você já coloca o dedo em cima E já desbloquei Né Ó Bem rapidinho Funciona bem Gostei do sensor de impressão digital Vocês veem que a capa Quando eu falo da capa Ó A capa não cobre direito a câmera Não protege direito a câmera Então uma boa capa se faz necessária É uma capa que tem um ressaltozinho maior É uma capa bem fininha Isso daqui é só para você Não deixar o bichinho ao relento totalmente Mas proteger Proteger Tem minhas dúvidas Então trazer capa película para o menino Impressão As bordas Vocês estão vendo as bordazinhas da tela A borda é maior do que a do Mi 9 SE O Mi 9 SE é um outro tipo de construção Então fica evidente aqui que a sensação não é totalmente do Mi 9 SE É por causa das bordas Principalmente em cima e embaixo Que o Mi 9 SE tem menos borda Mas é bem legal Bem ó Olha o dedo Bem usável É bem legal Eu vou ter que me adaptar novamente ao Android puro Eu puxo Vai para Eita ferro Nesse esquema Estou todo embolado aqui Vou ter que me adaptar novamente Para ficar bonitinho Aprender a usar o aparelho para poder analisar Vai demandar um pouquinho mais de tempo Hoje eu já vou ter umas primeiras impressões Ele está baixando o backup do Google Está configurando aqui o backup do Google Dos aplicativos que eu utilizo no Mi 9 Deixar ele terminar o backup Ver se funcionou direito Isso tudo eu vou falar agora na live 9h30 da noite Estou gravando na quinta Vou jogar esse vídeo daqui a pouco ao ar E a gente já vai começar a falar Minha primeira impressão da tela É que é legal Eu gostei da tela A tela parece ser bem legal Está de acordo com o dispositivo Com o valor do aparelho Mas eu gostei Eu estou achando a tela Que a tela não compromete em nada Agora a gente vai testar em jogos E tudo mais Mas o bichinho é bem arisco É bem Sabe O bichinho está aqui Bem Bem rapidinho Como é o Android One É isso aí Se inscreve Ativa as notificações Vamos abrir a rifa Desse Mi A3 também Vai estar tudo aí Os links na descrição do vídeo Um abraço a todos Fiquem com Deus E aguardo vocês na live Até a próxima Tchau 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 Tchau